E aí galera, meu nome é Lília, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lindo Livro e hoje é dia da gente comentar os livros lidos no segundo ano de projeto Stephen King e Yank Chronológico. Bom, então, estamos aguardando a hora da gente falar sobre os livros que foram lidos aí ao longo do segundo ano de projeto Stephen King. Vários clássicos, vários livros que são muito comentados, favoritos de muita gente, muitos leitores do King favoritam essas obras aí. Então foi um ano muito maravilhoso de leitura. Como já tem resenha aqui para todos esses livros, ou ainda vai ter, né, porque ainda estou lançando, mas vai ter resenha para todos esses livros aqui no canal, caso você queira saber um pouco mais a fundo, com mais detalhes, descrevendo e destrinchando a obra e também a sua respectiva adaptação, sugiro que então você vá dar uma olhada na resenha. As resenhas não têm spoiler, então você pode ir super de boa, se você quiser saber um pouco mais também, aí serve quase como uma indicação de ler o livro ou não. Eu sugiro então que você dê uma olhadinha na resenha. Aqui eu vou fazer alguns comentários de forma geral, como foi a minha experiência de leitura, como eu me senti lendo esse livro e também vou organizar eles em uma forma de ranking, assim, para dar uma movimentada mesmo ali, né, fazer do que a gente gosta mesmo, né, de falar gostei mais desse, não gostei mais daquele. Eu acho que então é bem importante. Mas antes também da gente ir para esse rankingzinho, queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, curtir, compartilhar e ativar o sininho para você sempre receber quando tiver coisas novas aqui no canal. Estamos no mês do King, então se você gosta bastante desse maravilhoso escritor, fica de olho que vai vir muita coisa por aí. Sem mais delongas, vamos então ao último colocado dessa lista em 12º lugar, Talismã, do Stephen King e do Peter Straub. Parece percepção, né, que eu escolhi como o último colocado, o que não é escrito só pelo Stephen King e também tem o dedo do Peter Straub aqui. Mas essa foi uma história que realmente não rolou a conexão comigo, não me senti imersa nessa história, que a gente vai ter uma pegada um pouco mais fantasia, meio ficção científica, meio medieval, digamos assim, né, aquela básica história que acontece entre mundos, de um menininho ali que ele vai em busca desse Talismã ali, como uma promessa de salvar sua mãe, que está aparentemente muito doente, e ele vai descobrir então que o nosso mundo, ele não é o único mundo, e esse mundo paralelo que ele vai acabar topando, tem muitas coisas e muitos segredos escondidos, né, não só dele, da família dele, enfim. Mas foi um livro que realmente não rolou pra mim, eu não consegui me apegar ao personagem, aos personagens, não consegui comprar a história, achei ele extremamente enrolado, de um jeito assim que é legal você ter mistério, é legal você não saber exatamente o que está acontecendo na história, essa aura assim de realmente você ir descobrindo, lendo o que aconteceu antes dele e durante a jornada dele, mas eu achei, assim, desnecessariamente gigante, desnecessariamente misterioso, a ponto de que em vez de ele me instigar a querer saber mais, eu acabava desistindo e, enfim, foi uma leitura que foi meio traumatizante pra mim, né, ela tem as suas 730 páginas, e eu levei o mês de dezembro, que era pra ser o mês da leitura dele inteiro, só lendo ele. Então, assim, final de ano, eu estava super empolgada, no momento vai ter aquela aura de férias, né, de Natal, e eu fiquei presa nessa leitura e realmente não rolou. E o que me deixa muito preocupada é porque logo aí, né, mais pra frente vai vir a sequência do Talismã, que é a Casa Negra, que eu não tenho zero vontade de ler. Então, enfim, eu acho que ele merece estar aqui pela minha experiência que eu tive com ele, porque teve livros que eu posso até dizer que são piores, mas eu acho que realmente olhando o tamanho dele e toda a experiência não tinha como ele estar, não estar aqui em última posição. Em décimo primeiro ficou O Pistoleira, primeiro da nossa série Torre Negra, que já começa ali lá com o pezinho meio esquerdo. Não creio que a minha experiência foi tão ruim quanto todo mundo falava que poderia ser. Muita gente fala que esse livro é muito ruim, né, e eu não achei ele tão ruim assim, eu acho que ele instiga bastante, né, ao contrário do que eu falei do Talismã, né, esse aqui eu gostei até dessa aura de mistério dele, de você estar perdido, você jogado nessa história, você tem que lidar com o que é dado pra você saber mesmo. Mas, enfim, não é o tipo de história que eu acho que prende você, eu acho que muita gente lê por causa do King, porque já é fã do autor, se for uma pessoa desconhecida, que se não fosse esse menino famoso, provavelmente acho que poucas pessoas passariam nesse primeiro volume, porque ele realmente é muito aleatório, e tem momentos nele que, principalmente que ele fica narrando o presente, o passado do protagonista, em que o passado é muito interessante, perto do presente, putz, só dá vontade de pular essas partes. Então, ele tá aqui também, ele é pequenininho, tem outros muito de peso na frente dele, então, tá aqui, é ruim, mas não é tão ruim também. Em décimo lugar, A Hora do Lobisomem, que eu acho que só está aqui, porque realmente a proposta dele é, é de ser quase um ponto ali, uma novelinha, né, essa edição aqui tem 148 páginas, mas ela é cheia de ilustrações, então, páginas escritas mesmo, eu acho que daria, assim, até, você pode ver, tem uma ilustração, tem umas partes que não tem escrito nada, daí já pulo, sei lá, acho que se fosse juntar mesmo as partes escritas, daria, sei lá, umas 40 páginas, 50 páginas no máximo, e eu gostei muito dessa história, eu acho ela, ela bem feijão com arroz, na temática lobisomem, né, A Hora do Lobisomem, mas, falta um pouco mais de essência, falta um pouco mais de marca registrada nessa história, eu acho que ela, algumas coisas, ela é bem legal, assim, tipo, por exemplo, trazer um protagonista que é um menino cadeirante, o que é bem legal, assim, é, eu acho muito bacana, né, um protagonista diferente do que a gente está acostumado, mas ao mesmo tempo não se aprofunda nisso, não desenvolve muitos personagens, e fica velas por elas, então, eu acho que ele só está aqui porque ele, realmente, a proposta dele não era ser um romance, e se fosse um romance, provavelmente, eu iria gostar bastante, tivesse mais desenvolvimento da história e tudo mais, acaba que tudo acontece muito rápido, não dá tempo muito de te chocar, e, por isso que ele acaba que está aqui em décimo lugar. Em nono lugar, a escolha dos três, que é a continuação do Pistoneiro, Torre Negra, volume 2, é, outra história que, realmente, foi uma continuação, primeiro medo, eu esperava lançar bem mais do que eu gostei, o pessoal fala que o 2, ele dá uma, uma levantada na história, e realmente tem acontecimentos legais, tem algumas coisas surpreendentes que acontecem, mas eu acho que ele não se sustenta, principalmente, como o segundo volume, se você dá uma passada de pano para o primeiro, o segundo tem que te fisgar, e no meu caso, não fisgou, só porque eu estou realmente fazendo, essa leitura em ordem cronológica, é, difícil, realmente, então desanimar, antes de fazer a leitura da série, mas, quem sabe, vem mais coisas aí, não é que eu desgosto dos personagens, eu só acho que, realmente, é, o King perde bem a mão, na, na, na parte de novo, falando do mistério, e, eu acho que é legal, esse mistério no começo, mas chega uma hora que fica muito cansativo, o começo desse livro foi muito difícil para mim, depois até deu uma engrenada, e, tem que culpar também a edição, que é muito ruim, e, enfim, é, não foi uma experiência muito legal, mas eu falo dele, né, mais ou na Revenha, então, se você quiser saber, não vou entrar muito em detalhes, também, porque, eu não quero ser a pessoa que desanimou, de ler a Torre Negra, né, apesar de eu já estar um pouco desanimada, mas, até o final do ano ainda, vai ter a continuação, então, segura na mão do pico. Em oitavo lugar, temos Tripulação de Esqueletos, que foi um livro que eu gostei, um livro de contos, aí, né, vai ter uma novela um pouco maior, né, o primeiro conto, que é o Nevoeiro, acho que o mais famoso aqui dessa coletânea, que tem, são as 150 páginas, os outros são um pouquinho menores, e foi um livro, assim, que eu gostei, mas não teve nada que se sobressaiu demais, digamos assim, eu queria falar que, na verdade, daqui do oitavo lugar pra frente, os dois foram, não foi livros que eu gostei, né, os outros quatro da lista, eles entram um pouquinho mais no muito ok, ou não gostei, esse aqui já são livros que eu gostei, mas, realmente, não teve aqueles super contos, assim, eu acho que, a gente cria aquela, aquela memória afetiva com o primeiro livro de contos, né, e não poderia ser diferente, porque o Sombras da Noite é um livro incrível de contos, mas, não tem como você não fazer aquela leve comparação, assim, e eu acho que os contos que eu gostei aqui, eu não gostei tanto quanto os que eu gostei do Sombras da Noite, então, mas, falando um pouquinho mais, né, o Nevoeiro é um conto muito bom, gostei bastante, bem desenvolvido, e eu fiquei super imersa na história, e tem outros aqui também, que me tiraram daquele momento, assim, que você quase sai da realidade, porque você fica tão mergulhado, mas, é um livro também que é bem longo, né, então, tem aí, só as 600 e, e 30 páginas, e, que, no final, você fica assim, ah, ok, gostei, mas, não sei se gostei, quanto assim, para ter passado 600 páginas lendo, né, então, por isso que ele acaba ficando aqui, e, sei lá, oitavo lugar, não é ruim, mas, também, né, não é aquela coisa, uou, em sétimo lugar, Os Olhos do Dragão, que foi um livro que me surpreendeu bastante, que também é uma pegada mais fantasia do King, um dos livrinhos aí, meio polêmicos dele, porque o pessoal deu uma reitada muito forte, quando ele lançou esse livro, porque fugia muito da temática, de que ele era conhecido de livros de terror, né, aqui a gente vai ter um protagonista, uns protagonistas mais jovens, uma pegada bem medieval, e bem funciona bem como um conto, a ideia justamente, ele escreveu esse livro como um conto para os filhos dele, então, tem uma pegada aí, em fã do Juvenil, bem bacana, mas eu gostei muito dessa história, eu fiquei super imersa, comprei muito ali, a problemática do protagonista, e as coisas que vão acontecendo, apesar de ser um livro bem parado, sem acontecimentos muito épicos, você é muito fisgado pela história, e funciona super bem, pelo menos funciona muito bem para mim, então, é aquele livro chuchuzinho, de ler, um passatempo, talvez não seja o livro ideal para começar King, mas é um livro ideal para você ler King rápido, e manter o amor que você já tem por aí. Em sétimo lugar, A Maldição, ou como publicado anteriormente, A Maldição do Cigano, um livro que é muito bom, na verdade, ele está em sexto lugar, que é a melioca ali, do Gambo, assim, do ranking, mas, merecia até estar um pouco mais para frente, só que porque os outros, realmente, são muito bons, mas aqui já entra, assim, King na sua excelência, eu gosto muito desse livro, eu acho que ele funciona muito bem, e é um dos modelos King que eu gosto bastante, eu gosto do King descritivo, eu gosto do King enrolão, muitas vezes, King cheio de personagens, mas eu gosto muito desse King, livro de trezentas páginas, thriller, que você começa, assim, já começa atorando, e você já é jogado naquela situação, você nem sabe direito o que aconteceu, e o negócio segue, entendeu? E, enfim, essa história é muito legal, ela mexe muito comigo, assim, é muito interessante, aqui a gente vai ter um cara que sofre uma maldição, ele é super gordinho, e ele comete um delito ali, digamos assim, com um cigano, né, e esse cigano amaldiciona ele, amaldiçoa ele, pra ele ficar mais magro com o tempo, né, e é muito sufocante essa ideia de que, é, você vai perdendo peso, vai perdendo peso, e eventualmente você vai acabar sumindo, né, se você não parar de perder peso, e, enfim, muito, muito, muito bom, assim, eu gostei bastante, pra mim ele foi um livro que se manteve linear, assim, de ritmo do começo ao fim, e isso é, pra mim, é bastante difícil de acontecer, então, fica a minha super indicação, que vale muito a pena, se quer um King rapidinho, pra você devorar e, enfim, se divertir bastante. Em quinto lugar, Quatro Estações, que é um livro, então, de quatro novelas do King, vai ter aqui quatro novelas super famosas, sendo que três delas tem adaptação, que eu vou falar aí no próximo vídeo, e que foi uma experiência muito boa, eu me arrependo um pouquinho, não me arrependo, né, não tinha meio que como prever, porque eu assisti o filme, que é a adaptação do primeiro conto, que é um sonho de liberdade, o filme, né, que a gente tem a remissão de Shawshank, e eu já sabia a história, já sabia o plot, o que não me atrapalhou, mas tirou um pouco do brilho do primeiro conto, porque ele é simplesmente fantástico. Mas os outros contos não ficam atrás, eu acho que o segundo eu tive um pouquinho mais de dificuldade, que é o conto mais longo, e achei ele um pouco arrastado demais, mas mesmo assim, a temática é muito boa, a ambientação é muito boa, então eu acho que é muito difícil, bom, eu não li muitos livros de novelas, mas eu acho surpreendente que as quatro novelas são muito boas, assim, não tem nenhuma que você diga, essa aqui é meio bonzinha, mesmo o conto que não tem adaptação, né, que no caso é o último, ele ainda é muito bom, ele mexeu muito com mim, então é incrível, é meio difícil ranquear um livro que você tem quatro histórias, porque basicamente você fica ali quase como se fosse quatro livros, né, então fica difícil ranquear esse aqui no meio dos outros, mas enfim, é muito bacana, se você gosta mesmo dessa pegada, eu acho legal até, né, esse aqui indicar esse livro, porque vai trazer quatro histórias, quatro histórias mais curtas, principalmente se pensando nos calhamaços aqui, então eu acho que isso aqui não precisa nem falar, né, porque daqui pra frente vocês vão ver que é só livrar. Em quarto lugar, O Cemitério, que também dispensa apresentações, né, conhecido também como O Cemitério Maldito, por causa da adaptação, a tradução aqui pro Brasil, acabou que o filme veio como O Cemitério Maldito, e é uma história, assim, das do King, eu acho que das que estão aqui, ela é, ela é a que mais se destaca pra um, digamos assim, um extremo do King, é que a gente não vai ter um terror, eu acho que tem um terror grande, assim, é mais as circunstâncias que essa família vai passar, eles vão se mudar, então, ali pra um local, ali, né, que é numa beira de uma estrada, uma casa, e que próximo dessa casa tem um cemitério, um pet cemetery, né, que é o cemitério de animais, em que vai ter aí coisas mágicas que acontecem, mas esse livro, ele com certeza não é nessa pegada que ele vai te ganhar mesmo, ele vai ganhar uma outra, uma outra coisa que é explorada aqui, que eu acho que é spoiler, fala sobre isso, então, não vou falar, mas esse livro mexeu muito comigo, foi muito difícil, assim, ao mesmo tempo que eu queria muito ler ele, aquela travinha, assim, de continuar, porque é um sofrimento total, aquele livro, mas enfim, maravilhoso, é, daqueles, assim, eu acho que, não recomendaria pra um pessoal que tá começando agora, eu acho que esse King tem que vir um pouco mais pra frente, assim, pra você estar preparado pra essa temática, mas, simplesmente, demais. Chegamos ao top 3, então, em terceiro lugar, aqui já ficou, já, já, aqui já tudo é a mesma coisa, não tem, não tem mais separação, mas, vamos dizer que tem, né, em terceiro lugar, Christine, o meu xodózinho, esse livro que, eu acho que, dentre os que estão aqui, eu acho que ele foi o que mais me surpreendeu, porque os outros livros, que os livros que eu gostei bastante, eu sabia que eu ia gostar bastante, e não que eu não, não acreditasse que as pessoas falam que Christine é muito bom, mas é que eu acho que a própria concepção de um carro assassino, né, que eu só vou falar isso mesmo, o resto vocês descobram lendo, é, pra mim é muito tosco, entendeu, um carro que ganha a vida e sai batendo todo mundo, mas, você, lendo o livro, é muito interessante, de como o Stephen King consegue criar um personagem, não só a Christine, né, como um todo, que ela acaba sendo um personagem que não é tão ali, digamos assim, acontece, né, ela não, não acaba não sendo desenvolvida, digamos assim, sei lá, se eu posso falar isso, mas o pessoal que tá em volta dela, principalmente, né, o Arne, que é o amor da vida dela, é, no caso, ela é o amor da vida dele, é, é muito interessante, a circunstância que o Stephen King cria, pra que tudo isso seja crível, pra que os personagens, você cumpre o que os personagens estão fazendo, você, é, entre, nossa, eu fiquei imersa nesse livro, esse livro tem, 600 páginas, que pra mim, passou voando, quando eu cheguei nele, eu tava assim, meio, eu vinha de uma remessa de 15, um pouco menor, quando eu cheguei nesse aqui, que era um calhamação, né, tem aquela, uh, dá aquela crescida perto de você, eu li esse livro, assim, correndo, porque eu simplesmente me apaixonei, e, é difícil assim, é porque, realmente, os próximos dois, eles são muito bons, mas, com certeza, talvez, assim, deveria estar em primeiro lugar, porque, eu acho que, de surpresa, assim, que eu tive lendo, Christine foi, assim, muito longe. Em segundo lugar, temos Misery, como eu falei, aqui já é tudo a mesma coisa, porque, ai, é muito bom, mas, é bom por motivos diferentes, e Misery, eu acho que é unânime, é aquele tipo de thriller, como eu falei, né, o Mel King de 300 páginas, super alucinante, que, de novo, te joga numa história, você não sabe direito o que está acontecendo, você só é jogado ali, você tem que lidar com as coisas, com os fatos, com os fatos e com as pessoas, e aqui, em especial, é muito genial, como ele estrutura, tudo que acontece com esse escritor, né, a situação em que ele cai, e, duas pessoas, ao longo de um livro inteiro, de 300 páginas, dois personagens, é muito genial você conseguir sustentar uma história com isso, né, se vocês ainda não conhecem, né, eu vou só dar uma palhinha aqui, né, aqui temos um escritor que ele sofre um acidente, e ele é resgatado por uma mulher que se intitula ali a fã número um dele, né, e vai então levar ele pra casa dela, pra ele se recuperar, né, que ele tá todo arrebentado, só que a mulher é cucu, total, assim, então, coisas ruins vindo aí, e aqui, nossa, pra mim, a personagem da Annie Wilkes é sensacional, o King criou aqui uma obra-prima, assim, descrevendo ela, enfim, eu falo bem mais nela na resenha, né, que eu fiz, e lá eu destrincho bastante todas as minhas emoções, que não foram poucas lendo esse livro, então, com certeza, como eu disse, o top 3, ele é bem difícil, porque eles, eles são muito bons por motivos, características e méritos diferentes, mas, nossa, esse livro é, 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 e por último, mas não menos importante, aquele que domina o coração de todo mundo, que é o dono da galáxia, It é coisa, né, a super obra gigantesca do King, é, eu não sei nem o que falar de It, né, não tem muito o que falar, acho que todo mundo conhece de uma forma ou de outra, porque eu já conheci a história, sem ter assistido o filme antigo, quando eu estava crescendo, e então, hoje, que tem mais de uma adaptação, eu acho que realmente, o Pennywise faz parte da cultura pop, então, não tem como você meio que não saber, basicamente, que são crianças lutando contra um palhaço, né, que é basicamente que gira, gira em torno, os detalhes da história, os porquês e os como, a gente descobre lendo, e é, essa leitura é simplesmente incrível, outro livro do King, como eu disse, tem o Kings e Kings, que eu amo, né, e eu gosto muito também da versão King, escrevendo pra caceta, numa história gigante, épica, e, me prende sempre, os personagens são simplesmente fantásticos, você se apaixona por eles, você vira amigo deles, e quando acaba o livro, você quer, tipo, só voltar pro mundinho, e ser amiga deles de novo, e sair com eles de novo, então, foi assim, uma leitura que não tinha como, eu já era muito apaixonada, eu sou apaixonada pela adaptação recente, que foi dividida em duas partes, eu já gostava desses personagens, e claro, lendo, passando mais tempo com eles, é claro que, foi muito legal, eu acho assim, comento mais sobre isso, né, na resenha dele, mas, algumas coisas dele, assim, eu realmente achei meio farofento, o final, talvez eu goste um pouquinho mais do final do filme, em vez do livro, mas eu não tenho como não dizer que é fantástico, que é genial, e, enfim, mesmo com a cena polêmica, que todo mundo gosta de citar, eu ainda acho que é sensacional, assim, o que o King fez aqui, é bem difícil de alguém reproduzir, e de novo, né, claro, por exemplo, como eu falei, né, o terceiro, os top 3, ali é muito difícil de diferenciar, porque você vai comparar um livro de 1100 páginas, com um livro de 300, onde aqui a gente tem inúmeros personagens, com que a gente tem dois personagens, numa situação super específica, é bem difícil, né, então, você está falando de uma super fantasia, terror, com um terror psicológico, mais pé no chão, né, digamos assim, então, fica um pouco difícil, mas eu acho que, é, por ter conseguido criar tantos personagens icônicos, tantos personagens, é, legais, e tão diferentes, que você consegue ver a diferença entre todos eles, ali, né, é, muito genial, eu acho que a gente tem que estar aqui, pela obra completa, e por tudo que ele fez, aí, né, pela cultura pop e a fóra, então, preferidinho. Então, galera, por hora é isso, obrigada por assistir o vídeo até aqui, deixa aqui embaixo se você já leu esses livros, se você tem vontade de ler, se você recomenda outros, é, outros livros com a mesma temática, eu sempre gosto também de dar uma procurada, o próprio King já sugere vários livros nas obras dele, né, então, se tiver aí alguns livros que vocês lembram, então, o que eu falei aqui sobre essas obras, você me deixa aqui embaixo suas indicações, e a gente se vê, então, no próximo vídeo aí, que vai vir do mesmo King. que vai vir do mesmo, 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 Obrigado.